HowStuffWorks é legal saber! Hologramas são a cada dia mais comuns. Eles estão presentes na maioria das carteiras de motorista, carteiras de identidade e cartões de crédito. Você também pode encontrar hologramas em casa. Eles fazem parte das embalagens de CDs, DVDs e de pacotes de software, assim como de quase tudo o que é vendido como produto oficial. Os hologramas que existem para dificultar as falsificações não são tão impressionantes. As cores e as formas mudam quando você move para frente ou para trás, mas geralmente eles parecem apenas figuras brilhantes ou manchas coloridas. Mesmo os hologramas produzidos em massa, que caracterizam heróis de histórias em quadrinhos e filmes, podem parecer mais fotografias verdes do que imagens tridimensionais. Já aqueles hologramas grandes iluminados com lasers ou exibidos em um ambiente escuro com iluminação cuidadosamente direcionada são realmente incríveis. São superfícies bidimensionais que mostram imagens tridimensionais absolutamente precisas de objetos reais. E não é preciso usar óculos especiais nem outro tipo de equipamento. Ao olhar esses hologramas de diferentes ângulos, você poderá ver objetos de diferentes perspectivas, exatamente como veria se estivesse olhando um objeto real. O HowStuffWorks explica como funcionam os hologramas. Para saber mais sobre os hologramas, assista a segunda parte desta reportagem. HowStuffWorks é legal saber!